Música O PDRZ considera a locação no orçamento 1 milhão sanulores em rua para o projeto de emergência, preparação e construção para a visita ao Papa Maitimor-Leste, viola o na povo agricultor e direito. O PDRZ considera a locação no orçamento 1 milhão sanulores em rua para a construção e preparação para o Papa Maitimor-Leste, então o governo mostra que o povo é o desenvolvimento do povo que é a população no orçamento 1 milhão sanulores em rua para a construção de emergência e não considera viola o povo agricultor para a população do Timor, a maioria mora em sua agricultura. Música 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 desenvolvimento comunitário, hospitais, educação, etc. Então, todos os professores, os profissionais, eles gostam disso. Eles gostam disso, eles gostam disso. Então, isso é isso. Portanto, isso é uma questão do balanço. Isso é o projeto do CERN, nós temos provas que o povo atraso de pobreza, isso é isso. A população, a maioria, não mora, depende da agricultura. A alocação de orçamento, a alocação de 1,7%, isso viola o povo agricultor sem direito. Se o povo, a população, jovem, mais de 50% jovem, a alocação de orçamento para desenvolvimento e juventude união, isso é menos de 10%, violação. e isso é mais, jovem, a alocação de orçamento e atividade de desenvolvimento jovem, não é? Não é? Mas, mais de 50% da população é jovem. não é? Não é? Não é? Não é? Não é? A alocação é boa. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Além dele, ex-presidente do Conselho de Imprensa não nos questiona, quando o orçamento do desenvolvimento da juventude, o governo aloca menos de 11% de saúde, e o orçamento do fundo de idosos no veterano. Portanto, o governo do Conselho-Ministro aprova o orçamento milhão-sanul-reis-sinrua para a preparação de obra física, a reabilitação estrada, construção altar Misa Pontifical Tacitolo, Igreja Catedral, Motel, Centro Convenção Dili, Basitio Histórico, Novatim Turismo Religioso, Hanesan Cristo Rei e Afatim Fatu Kama Dili. Reportagem é Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post. Like, Halok, Comentário, Nufahitutang, Bamedia Sosial Hoto.